O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, 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 Minas, MAD, Forro e Eucamad. Ligue 3524 1422. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca, com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascau, churrascau na obra. Apoio, Dubai Conveniência, Felinto Miller, 1684, lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções, TET Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia, 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio, Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrascau na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrascau na obra. Churrascão na cultura. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. R.C.N. Notícias. R.C.N. Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao R.C.N. Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 3 de março. O R.C.N. Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra cinco casos de leishmaniose neste ano e 56 casos de dengue. Mais de 10 mil alunos voltam às aulas na rede estadual de ensino hoje em Três Lagoas. Educação está no foco da Campanha da Fraternidade 2022. E em nossos estúdios, vamos receber o bispo da diocese de Três Lagoas, que vai falar sobre a Campanha da Fraternidade. O consumo de peixes aumenta nesse período da quaresma e os pescadores profissionais voltam à ativa depois da piracema. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diz que os preços dos alimentos vão aumentar no Brasil com essa guerra. E vigilantes de escola confessam que disparou contra a colega de trabalho após briga por chave de sala. Polícia fecha a boca de fumo no bairro Vila Piloto. Esses são alguns dos destaques do RCN Notícias desta quinta-feira. E nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Começa agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Como você mesmo disse, mais de 5 mil alunos retornam às aulas na rede estadual, mas retornam com problemas. Isso porque os alunos da zona rural não têm o transporte público gratuito. Daqui a pouco eu explico. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, informações de onde os pais podem levar os filhos para receber a vacina contra a Covid-19 às vésperas do Volta às Aulas na Rede Municipal. É já já no RCN Notícias. Combinado, Tati. Já teremos também o Alfredo Neto com as informações do setor policial. Agora são 6 horas e 34 minutos, 6h34. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagos e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Já na parte da tarde, é esperado pancadas de chuvas isoladas. E à noite, o tempo ficará aberto. O deslocamento de um cavado em médios níveis, associado ao avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de umidade e aquecimento diurno, vão reforçar as instabilidades no estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 38 graus. Em Campo Grande, a mínima será de 25 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 39 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 25 graus e a máxima de 39 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 37 graus. Em Água Clara, a mínima é de 25 graus e a máxima de 38 graus. Fernando Moraes, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia a você, bom dia para a nossa audiência. Olha, neste momento, o céu lá fora, na nossa janelinha aqui, a gente está vendo muitas nuvens no céu de Três Lagoas. A umidade relativa do ar, neste momento, está na casa do 100%, muito agradável o clima. A sensação térmica, neste momento, é de 21 graus. O clima, neste momento, é de 22 graus. Como a gente gosta de brincar, Ana Cristina, a gente tem aquela janelinha nossa para Campo Grande. E na nossa janelinha hoje, a gente está vendo aqui um céu bastante carrancudo, lá na capital do estado. Neste momento, 20 graus. Em Campo Grande, a sensação térmica é de 21 graus. A umidade relativa do ar também está na casa, dos 95%. É, o tempo está de previsão de chuva para hoje, em todo o Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, na capital. Tempo fechado aqui em Três Lagoas também, apesar que o sol já começa a aparecer. Vamos ao vivo com o Israel Espíndola, porque o Israel está nas ruas da cidade e tem mais informações para a gente sobre o tempo. Israel Espíndola, o sol já começa a aparecer ou vai permanecer assim carrancudo, fechado, como lá em Campo Grande? Como que fica hoje aqui em Três Lagoas? Será que realmente vem chuva ou não? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Fernando Moraes. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quinta-feira, 3 de março. Ana, logo no início da manhã desta quinta-feira, o céu estava bem mais fechado. Agora o sol aparece bem tímido, bem fraquinho e a previsão é para que hoje, nesta quinta-feira, ele permaneça assim com muitas nuvens e tem previsão de chuvas, inclusive com rajadas de vento e trovoadas, Ana, para toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Sentec, a probabilidade de chuva, principalmente aqui na área da costa leste, as instabilidades serão reforçadas pelo deslocamento de cavados e a disponibilidade de umidade, além de uma combinação de um sistema de baixa pressão atmosférica que vem atuando sobre o Paraguai e toda a região de Mato Grosso do Sul. A previsão do tempo, a mínima foi de 24 graus e a máxima é de 33 graus para esta quinta-feira. Temos previsão de chuva para o período da tarde. Ana? Tá certo, Isael, muito obrigada pela tua participação. Gente, olha só, vamos agora de informações do setor policial. Olá, agora são seis horas e trinta e oito minutos, seis e trinta e oito. Ontem nós falamos aqui, né, daquele vigilante que foi baleado em uma escola aqui em Três Lagoas na manhã do sábado, retrasado. Pois é, ele faleceu ontem de manhã, a gente falou sobre o assunto, mas temos novidades a respeito deste caso. Porque o autor dos disparos, viu, gente, ele se apresentou à polícia e tem informações. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque o Alfredo chega com informações para a gente sobre esse caso, Alfredo. O autor deste homicídio, né, o autor, enfim, dos disparos contra o vigilante que morreu. Ele se apresentou à polícia, está preso ou não? Qual é a situação? Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Se apresentou, Ana, 24 horas depois de ter cometido o crime, de alvejar o colega de serviço com três disparos de arma de fogo. Então, ele se apresentou após o período de flagrante se esperar. Ele foi, na tarde de domingo, até a DEPAC, acompanhado de um advogado, aonde prestou depoimento para um delegado plantonista. Então, ficou difícil a gente conseguir pegar a informação de que ele teria se apresentado ou não, já que a maioria dos delegados que estavam aí nas seccionais não tinha essa informação. Então, a gente acabou noticiando aí que ele não havia se apresentado, estaria foragido. Na data de ontem, ele entrou em contato aqui com a nossa redação e explicou que teria se apresentado com o advogado e o advogado dele pediu de segredo de justiça sobre o caso. Então, nenhum policial poderia comentar o que teria acontecido até que a justiça analisasse o caso. Ontem, o depoimento dele, junto com a ocorrência, chegou às mãos do delegado doutor Milani, da terceira delegacia de polícia civil, que irá investigar esse caso, irá agora reclassificar o caso. Já que, na data de ontem, o vigilante Rodrigo acabou vindo a óbito na UTI do Hospital Auxiliadora por volta de 1h05 da manhã, após ter insuficiência renal, ter também agravamento de quadro hepático e acabar não resistindo e morrendo por conta de hemorragia, que lesionou tanto o fígado quanto o rim. O depoimento está em segredo de justiça, mas conseguimos levantar algumas informações do que ele teria dito na delegacia, Ana. Como a vítima não está mais presente para poder dar a versão dela, agora ficou somente a versão que ele disse na delegacia para o delegado de plantão, lá na DEPAC. A versão dele foi a de que ele teria ido até o trabalho para poder conversar com a vítima ou o Rodrigo sobre questão de um molho de chaves, o desentendimento de ambos que já estava ocorrendo há algum tempo. E durante essa discussão por conta dessas chaves, segundo o autor dos disparos, a vítima teria partido para cima dele e o agredido. E ele, para se defender, sacou o revólver que ele estava andando armado. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Segundo ele, estaria andando armado após evitar um furto nessa mesma escola há duas semanas atrás e desde então está sofrendo ameaças de vândalos, de vagabundos ali da região que praticam furtos e não teriam gostado que ele impedisse o crime. Desde então, estaria andando armado. E foi armado para tirar essa satisfação. O que ele não explicou ainda é que como ele, armado, tentou se defender de uma pessoa que estava sem arma nenhuma. Porque, segundo ele, ele teria disparado para que a vítima não investisse novamente contra ele, para se defender. A vítima foi alvejada por três tiros dentro do colégio, num corredor aonde tentou escapar do Algoz. Ele que, segundo uma testemunha ocular, um outro vigilante que estava assumindo o plantão, teria corrido atrás da vítima e disparado. Agora, fica a critério das imagens de circuito interno que a polícia não divulgou, confrontar a versão do vigilante que fez os disparos, o Moacir de Paula Camaro. Agora, a polícia vai ter que convocar novamente o Moacir para prestar um novo depoimento, porque o depoimento que ele prestou, primariamente, foi para um delegado plantonista. Agora, o delegado que irá assumir o caso, voltará a rever o caso, vai chamá-lo novamente para poder prestar depoimento, assim como as outras pessoas que poderão colaborar com essa investigação. Tanto o outro vigilante que estaria na portaria no momento que aconteceu o crime, quanto a empresa de vigilância, que tem as imagens de circuito interno, a qual esse vigilante diz que o Moacir teria chegado na escola, começado uma discussão com a vítima, o Rodrigo, e depois corrido atrás dele com a arma, fazendo os disparos, e assim, finando com a vida do colega de serviço. História que ficou aquela. O morto não pode falar, então vai ficar difícil provar. Difícil não vai ser, porque a polícia trabalha com elementos mais concretos, que é testemunha ocular, imagens do circuito interno, e também alguns colegas de trabalho como coordenadores, e também colegas que trabalham ali na troca de turno, que estavam presenciando essa desavença entre ambos por conta de chaves, chaves que eram levadas ou eram deixadas em outros locais para que as salas não ficassem vulneráveis, abertas. Agora vamos esperar para ver o que a terceira delegacia de Polícia Civil, junto com o doutor Milani, irá conseguir levantar nesses próximos dias desse caso. Só que como passou o período de flagrante, o Moacir se entregou, se apresentou, quero dizer, se apresentou por livre e espontânea vontade, entregou a arma do crime e deu o depoimento dele ali junto com o advogado, ele acabou se livrando da prisão preventiva, e agora vai aguardar aí o decorrer do processo em liberdade, até que a justiça tome conhecimento do caso e a justiça determine pela prisão temporária ou não. Mas é claro, depois de comprovar moradia fixa, emprego fixo, registrado, e também por ter poucas antecedências criminais, ou nenhuma, porque a antecedência criminal é considerada somente crime julgado e transitado, ele vai poder ter o direito de responder o processo em liberdade. Infelizmente, vamos ter que aguardar esse desfecho desse caso, que parece que não vai ter um fim tão curto assim, Ana, vai se prolongar um pouquinho a mais. É por motivo banal, né, Alfredo, se confirmar essa versão aí que o Moacir está dando, que teria sido por conta de Chaves, motivo banal tirar a vida de outra pessoa, não é mesmo? Isso, Ana, e todos aqueles que trabalham com ele, alguns ali até trabalhavam comigo em outros locais, são conhecidos, nos acompanham aqui pelo RCN Notícias, a maioria deles, à parte, aqueles que não sabia qual a motivação, os que sabiam comentavam que era por conta de discussão de Chaves. Os dois estavam ali tendo um desentendimento por conta das Chaves do local. e, nesse dia, o Moacir já foi preparado para fazer isso, segundo informações daqueles que analisaram as imagens do circuito interno, porque era o dia de folga dele, ele chegou, esperou o colega vir para bater o cartão e ir embora, e estranhou a demora do colega em sair, ligou para o chefe do administrativo, vamos até fazer uma correção, o coordenador não foi que recebeu a ligação, foi o chefe do administrativo, o rapaz ali no momento daquele susto com o funcionário alvejado por um disparo de arma de fogo, acabou passando a qualificação profissional trocada, mas era o chefe do administrativo que recebeu a ligação dele, do Moacir, e presenciou a discussão, e, posteriormente, foi até o local, e passou para a polícia que os dois já haviam tendo um desentendimento por conta de Chaves ou outra coisa ali entre eles, os seguranças mesmos que estavam se desentendendo. Eu conversei com outra colaboradora que trabalha com eles, que é conhecida deles, trabalha no mesmo meio que eles ali naquela escola, e ela também disse que a discussão teria começado por conta de Chaves e ambos teriam inflamado, nesses últimos dias, essa discussão até... quase saindo em vez de fato, e o horário dos dois terem que ser alterado, para que não encontrasse na troca de turno, aquele que fosse assumir, não conseguisse visualizar o outro, para evitar que terminasse desta forma. Mas, infelizmente, o Moacir foi até a escola, no período de folga, na saída do trabalho do Rodrigo, para tirar satisfação sobre essas Chaves, e o final foi esse. Agora, vai ficar a critério das imagens de circuito interno e o depoimento das testemunhas, confrontar a versão do Moacir, porque a vítima, o Rodrigo Santos Fonseca, não vai mais conseguir dar a versão dele, e ficou as últimas palavras dele, para os socorristas do SAMU e para os policiais, que era, não me deixe morrer, eu tenho uma família para se tentar. Lamentável, né, Alfredo? Obrigada, viu, Alfredo, pela sua participação. Já, já o Alfredo volta com mais informações do setor policial. São 6 horas e 48 minutos, 6 e 48. Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque hoje é dia dos alunos da rede estadual de ensino voltarem às salas de aula, né? Hoje retoma as aulas na rede estadual de ensino, hoje começa o ano letivo, Israel Espíndola, como que está a movimentação, já aqui em Três Lagoas, nesse início do ano letivo, na rede estadual de ensino. Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a todos novamente. Pois é, Ana, estou aqui na Avenida Antônio Trajano, de frente à escola Jomap. Eu vou até sair um pouco aqui para mostrar aqui a situação neste momento. Está tranquilo, viu, Ana? Mas já esteve bastante intenso, porque agora são 6 horas, e 50 minutos, 10 para as 7 da manhã, ou seja, daqui a pouco aí já bate o sinal, está lembrado, Ana? Vai bater o sinal da entrada e os alunos já estão chegando aí para assistir o primeiro dia de aula depois desses três, quase três meses aí de férias, viu, Ana? Mais de 10 mil alunos da rede estadual voltam às aulas, voltam às aulas nesta quinta-feira, somente a rede estadual. A rede municipal volta na próxima segunda-feira, no dia 7 de março, viu, Ana? Então, a rede estadual, aqui no Jomap, aqui também em frente, aqui tem o Fernando Correia, o Afonso Pena, e outras escolas estaduais já estão recebendo os seus alunos. A movimentação dos alunos é intensa, conforme eu mesmo disse, e todos eles chegam aí de máscara. Ali na portaria, ali, tem um álcool em gel, tem uma funcionária da escola também aferindo aí a temperatura desses adolescentes, né, que estão chegando. Muitos pais também estão acompanhando aí os seus filhos neste retorno do ano letivo de 2022. Agora, Ana, o problema mesmo ficou para os alunos da rede estadual que residem na zona rural aqui de Três Lagoas. Isso porque a prefeitura tem um convênio com o governo para custear aí o transporte público gratuito desses alunos, trazer esses alunos até a cidade. Acontece que a empresa que ganhou a licitação desistiu do serviço. E com isso, aí, os alunos da rede estadual ficaram impossibilitados de vir, né, para a cidade para estudar. E essa situação vai agravar ainda mais, Ana, a partir da segunda-feira quando aí juntam, né, os alunos da rede estadual e também os alunos da rede municipal. Então, a prefeitura está correndo contra o tempo aí para contratar aí uma empresa para trazer esses alunos da zona rural de Três Lagoas para a zona urbanizada aqui de Três Lagoas. Ana, outro ponto que eu quero detalhar aqui sobre o transporte público da cidade. Uma mãe veio me relatar aqui, ela mora no Jupiá, ela disse que só tem um ônibus que passa às 5 da manhã no Jupiá que vem para Três Lagoas aqui, para a área central de Três Lagoas. Acontece que ela não quer mandar a sua filha de ônibus porque o ônibus desce lá na praça Ramstebit, ou seja, não passa nem nas proximidades aqui do Jomap. Agora, das 5 da manhã vai demorar aqui uns 20 minutos, 15 minutos, você pode me responder melhor quanto que demora o ônibus do transporte público do Jupiá até aqui, a área central. Onde que essa jovem iria ficar aí das 5 e meia da manhã até às 7 horas da manhã. Então, aí ela reclamou sobre o número de ônibus disponível para a região do Jupiá. Ela pede que coloque mais ônibus para atender e que essa linha passe aqui perto do Jomap e também do Fernando Correio da Costa, que é uma outra escola estadual de frente aqui do Jomap, que também tem bastante alunos que residem lá no Jupiá. Ana, é essa a situação aí neste primeiro dia de aula aqui na rede estadual de ensino. Pois é, na verdade, dois problemas envolvendo o transporte, né, Isabel? O transporte urbano e o transporte rural. Primeiro, falando sobre o transporte rural, que você disse aí, os alunos da zona rural impossibilitados de vir hoje para a escola porque não tem o transporte, a empresa desistiu. Eu entrei em contato ontem com a assessoria de imprensa da prefeitura, solicitei informações do município sobre esta situação. Até agora, a assessoria não me respondeu, não me deu um posicionamento o porquê que a empresa desistiu e o que a prefeitura está fazendo para resolver este problema do transporte dos alunos da zona rural. O fato é que sempre é assim, né, gente? Quanto tempo tem para se planejar? Enfim, a gente sabe que foi uma desistência por parte da empresa. Por que a empresa não falou isso antes? Antes de começar as aulas? Espera começar a aula para anunciar que não vai mais fazer o transporte dos alunos da zona rural. Quantos meses os alunos estão indo de férias, né? Já vem desde o ano passado, o ano retrasado, os alunos estudando de maneira remota, híbrida, vem para a escola, estuda em casa. A gente sabe que o ensino aprendizado não está rendendo. Foi feito um levantamento nacional e se comprovou isso durante a pandemia. Os alunos não estão aprendendo direito. E agora que começam as aulas presenciais, não tem ônibus para trazer os alunos da zona rural, que já sofrem tanto, né, gente, para poder vir para a escola para estudar, tem que andar não sei quantos quilômetros para chegar aqui na cidade, enquanto, às vezes, muitos alunos que moram aqui na cidade, às vezes, até pertinho da escola, não querem ir para a escola. E os alunos da zona rural que querem estudar, querem ter um futuro melhor, não conseguem vir para a escola. A gente continua guardando o posicionamento aí da Secretaria Municipal de Educação, da Assessoria de Imprensa, da Prefeitura, para saber que providências estão sendo tomadas em relação a esses alunos da zona rural. Lembrando que hoje começam as aulas do município, do estado, né, na próxima semana do município, tem alunos também da rede municipal para vir para a escola. Uma outra questão é o transporte urbano que o Israel disse aí, né, que uma moradora do Jupiá pedindo providências. Os ônibus não passam em frente à escola de OMAP, Fernando Corrêa, segundo essa mãe. Acontece que na praça tem que acontecer um sistema de integração. Os ônibus que vêm desses bairros mais distantes param na Praça Ramstet, ali tem um sistema de integração, eles pegam outro ônibus e vão para outro destino. A gente não sabe se esse sistema está funcionando. Nós vamos entrar em contato com a empresa Rabone, que está responsável por esse serviço em Três Lagoas, para saber se esse sistema está funcionando ou não e por que que os ônibus não estariam passando mais próximo das escolas estaduais. 6h56 agora, falando ainda sobre educação, eu conversei com a professora Marisete Bazé, ela que é a responsável, a coordenadora do Estado aqui em Três Lagoas da rede estadual de ensino. A professora Marisete Bazé é a coordenadora, a pessoa responsável por todas as escolas estaduais aqui da região e ela falou então sobre o início do ano letivo na rede estadual de ensino. Como que está, enfim, como que será esse começo de ano aqui em Três Lagoas? A gente está nesse processo de lotação ainda de alguns professores, nós estamos lotando os professores hoje da educação especial e tem algumas disciplinas ainda que estamos finalizando esse processo, né? E estamos assim, dá para iniciar as aulas. O diretor já está preparado para esses entraves que ele vai ter na escola, já está tudo organizado para que essa aula aconteça. Quantos alunos são na rede estadual de ensino em Três Lagoas? 10.431 alunos, até sexta-feira nós tínhamos esse montante. E vai funcionar nos três períodos? Sim, nós temos duas escolas, três escolas de período noturno, né? que é a escola Dom Aquino Correia que oferece ensino médio, temos a escola Edivardos Correia que oferece EJA, temos a escola João Tomes que oferece AJA e temos a escola JOMAP que é curso técnico, todas essas quatro funcionam no noturno. Tem alguma que funciona em período integral? Temos, temos a escola Bom Jesus, a escola Luiz Lopes e a escola João Ponce, elas são escolas integrais. E essas escolas tem um público bom de alunos? Tem, todas tem, graças a Deus todas tem. O aluno que estudar, ele tem que estudar nos dois períodos e quando faz a matrícula ele já está ciente disso? Já está ciente disso, o primeiro ano até que a gente informou, né? Que o aluno veio e que ficou conhecendo, a gente teve que fazer um trabalho com a comunidade, né? A primeira escola a oferecer integral foi a escola Luiz Lopes, né? E ela fez todo esse processo com a comunidade, tivemos perda de alunos, tivemos, alguns alunos saíram, mas outros entraram, né? E eles gostaram, eles deram depoimento, eles amaram estar na escola integral, então hoje a gente não tem essa dificuldade. A escola Dom Aquino Correia, passando por um processo de reforma, mais um novo prédio, já foi alugado, adaptado para receber os alunos? Não só a escola Dom Aquino, mas a escola Bom Jesus também. A escola Bom Jesus está mudando para um prédio à frente da escola, né? Está se organizando para isso, porque também vai receber a reforma. Na escola Dom Aquino, já está definido se todos os alunos estudam de uma única vez ou vai ter revezamento, diretora? Não, a gente vai fazer o revezamento, porque é muito calor, treça-goas, né? E lá o prédio é baixo, então vai ser preciso fazer esse revezamento e essas crianças estudar por APC, né? Bom, agora quanto ao transporte escolar, os alunos da zona rural por enquanto vão ter que esperar um pouquinho mais para voltar para a sala de aula. Sim, porque a prefeitura está nesse processo de licitação e ainda não se definiu, né? Enquanto isso, mas os alunos estudam em casa, né? Sim, vamos entregar APCs para esses alunos e tudo vai, acontecer normalmente, né? No Afonso Pena, que é a escola de zona rural, mas ele também tem alunos da cidade, né? E os professores vão trabalhando com esses alunos também. Os alunos ficaram bastante tempo estudando de casa, né? Desde o início da pandemia. Teve muita evasão escolar, Bazé, na rede estadual e vocês acreditam no retorno em massa desses alunos de volta para a sala de aula? É, essa evasão a gente teve no noturno, né? Esses alunos que estavam no ensino noturno, maiores de idade, eles saíram, não retornaram quando a aula foi presencial. Por mais que a gente fizesse a busca ativa, a gente teve um número assim, bastante, né? A gente, mas nos outros períodos, não. Nos outros períodos, esses alunos retornaram, por quê? Porque hoje a gente tem uma ligação e uma parceria muito grande com o Conselho Tutelar, né? Ele foi primordial nessa ação, graças a Deus, quero aqui deixar os agradecimentos ao Conselho Tutelar, a promotoria que trabalhou junto com a gente nessa busca desse aluno. Bom, a gente sabe, né, diretora, mesmo com todas as dificuldades, por mais que se fala do ensino público, a gente teve exemplo aqui em Três Lagos da Escola Fernando Correia, Escola Jomap, em que alunos foram aprovados, né, em cursos importantes como de medicina no vestibular da UFMS. Então, isso mostra que vai muito do aluno, quando o aluno quer, a escola está aí, os professores estão aí para colaborar, né? Você viu, né, que foi assim, um número muito grande dos alunos da Fernando Correia e nós também tivemos alunos do Dom Aquino que também passou em medicina. É, você vê que maravilha isso, você vê que há uma luta muito grande dos pais que quer que o filho faça medicina e aí coloca numa escola particular e às vezes não consegue, né? E os nossos alunos estão dando show aí da escola pública, isso é motivo de muito orgulho, enaltecer a Secretaria de Educação que tem cobrado, que tem dado formação para os professores e está aí o resultado, né? É, que bom, né, gente, quando o aluno quer, quando, né, vai muito do aluno também. Agora são sete horas e um minuto e eu quero agradecer a professora Marisete Bazé, né, ela que acompanha o nosso jornal todos os dias, né, professora? É uma telespectadora, ouvinte assíduo aqui do RCN Notícias. Obrigada, viu, Bazé? É bom trabalho pra vocês, a gente sabe que não é fácil, né? Que problemas tem mesmo no início do ano letivo e que vocês consigam resolver todos esses problemas e ter um bom início de trabalho aí nas escolas estaduais aqui de Três Lagoas. Sete e dois, vamos no intervalinho? e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro e eu, Camade Ligue 3524 1422 Doze grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN Mas agora, chegou a hora Dia 6 de maio a partir das 11 da manhã na TVCHD acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios e tem um carro zero de presente pra você Eu quero! Avisa pra geral É isso mesmo um carro zero de aproximadamente 60 mil reais Compra me dar bem Compra a explosão Para concorrer compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom Explosão de Prêmios Panorama Materiais de Construção Postos BR, Nikkei e Paraty Sete Farma Constroluz Mix Ótica Especializada Vidrobox Mega Real Pet Shop Catdog Multisoldas Mendes Produtos Automotivos Explosão de Prêmios Sorteio final Dia 6 de maio ao vivo pela TVCHD Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença O Grupo Made Composto por três empresas É referência a mais de 15 anos em Três Lagoas e região Consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks percolados e móveis de fábrica pela Made Minas Na Made Forros você encontra forro de PVC gesso drywall vidros e muito mais E a Elcamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos Grupo Made Fone 3524 1422 Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Tudo o que acontece no esporte amador regional estadual e nacional você fica sabendo no RCN Sports de segunda a sexta a partir do meio dia e meia apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte regional nacional e internacional RCN Sports de segunda a sexta-feira na sua TVC canal HD 13.1 Não vai pisar na bola RCN Sports Apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 Agora são sete horas e seis minutos sete e seis de volta com o RCN Notícias Vamos ao vivo agora para a capital para Campo Grande Vamos com a participação da Lorraine França que chega com informações agora direto de Campo Grande Lorraine Bom dia para você Oi Ana Bom dia para você também a todos e todas que nos acompanham Bom o destaque de hoje aqui da capital é o tempo chuvoso ontem nós falamos aqui sobre o alívio do calorão aqui na capital depois de dias muito quentes tivemos aí a chuva agraciando um pouco a nossa quarta-feira e hoje quinta-feira também amanhecemos aqui em Campo Grande com o céu bastante nublado viu Ana neste momento 23 graus aqui na capital e também tem mais previsão de chuva para hoje mas Ana essa chuva que está tomando conta aqui de Campo Grande ela está abaixo da média segundo o Instituto Nacional de Meteorologia viu Campo Grande vem registrando aí chuvas então abaixo do esperado desde dezembro do ano passado é uma informação que foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia segundo o Instituto a previsão é que os próximos três meses março abril e maio também sejam aí de chuvas abaixo da média viu dos 176 milímetros esperados para o mês de fevereiro deste ano choveu Ana olha só 70 milímetros em Campo Grande bem abaixo aí do que se esperava então e também dos 225 milímetros esperados para o mês de janeiro de 2022 choveu metade disso 115 milímetros portanto janeiro registrou aí quase metade do volume de chuvas esperados para o mês conforme informação do Instituto Nacional de Meteorologia dos 206 milímetros esperados para dezembro choveu 150 milímetros em Campo Grande então nos últimos três meses a gente tem chuva aí bem abaixo do que se esperava para os meses de dezembro janeiro e fevereiro e já tem aí a previsão de que os próximos três meses também as chuvas serão escassas viu Ana tá certo Lorraine muito obrigada pela tua participação viu agora são sete horas e oito minutos sete oito vamos ao vivo com Israel Espíndola o Israel chega com informações para a gente agora a respeito de um golpe Israel Espíndola tem gente se passando aí por funcionário da Prefeitura de Três Lagoas para tentar aplicar golpe em Três Lagoas bom dia para você bom dia Ana bom dia a todos pois é Ana tem um cidadão ou vários né se passando por funcionário da Prefeitura pedindo para adentrar dentro da sua residência você que está me acompanhando aí pela TVC ou pela Rádio Cultura ou até mesmo pela internet fique atento viu porque eles se passam pelo funcionário da Prefeitura oferecendo uma manta térmica que ameniza odores Ana olha só então na verdade desculpa que ameniza dores não é odores ameniza as dores bom então você deve ficar atento porque a Prefeitura não tem nenhum funcionário transitando pelos bairros de Três Lagoas oferecendo essa manta que promete recuperar tirar a sua dor muscular então fique bastante esperto porque a Prefeitura emitiu uma nota inclusive já desmentindo que está comercializando esta manta inclusive alerta de outros servidores que tem como realizar vistorias residenciais sempre estarão devidamente uniformizados a gente sabe né Ana que o pessoal da saúde principalmente os agentes de saúde e os controles e os que fazem o controle de vetores eles são sempre uniformizados com a camiseta branca escrito Prefeitura Municipal de Três Lagoas tem o crachá ele se identifica no caso dos vetores a mesma coisa sempre está com uma bolsinha amarela um uniforme marrom ou bege também com a camiseta branca mas sempre estão bem identificados essas pessoas que estão aí tentando aí vender essa manta só chega e se apresenta como se fosse funcionário da Prefeitura e a Prefeitura de Três Lagoas desmente aí que essas pessoas ou a pessoa é funcionário da Prefeitura caso alguma pessoa seja abordada e encontre nesse mesmo cenário deve comunicar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190 o 190 então fique atento porque várias pessoas aí já relataram inclusive que foram não chegaram a ser vítimas mas foram abordados aí por esse cidadão aí ou por essas pessoas que tentaram aí aplicar este golpe Ana Obrigada Isael está aí então gente o alerta viu não tem funcionário da Prefeitura fazendo esse serviço não apareceu alguém aí com essa desculpa é golpe 711 agora nós vamos conversar ao vivo com a Leda Garcia a Leda é pecuarista aqui de Três Lagoas estava à frente da organização do leilão em prol do Hospital do Amor de Barretos e hoje ela veio prestar contas no ano passado a Leda esteve aqui falando a respeito do leilão que estaria acontecendo e hoje é o momento da gente prestar contas desse leilão Leda bom dia seja bem-vinda bom dia Ana muito obrigado por esse espaço é sempre bom estar aqui com vocês Leda vamos falar um pouquinho do resultado desse leilão superou a expectativa de vocês qual é o resultado Ana foi muito bom em valores porque a gente tem que considerar que o hospital atende muitos Três Lagoenses né e então eu acho que o resultado refletiu isso porque a sociedade se envolve e todo mundo quer e faz questão de ajudar né então realmente o resultado superou as nossas expectativas qual foi a arrecadação? foi 500 vou dar uma olhadinha na minha cola que eu não lembro mas mais de 550 mil foi arrecadação exatamente 556 mil 976 reais e 63 centavos sendo que com o leilão que são as prendas e os animais que foram leiloados através do RCN e através da Rural Play né que é a plataforma na internet foram 491 mil 820 aí tivemos o convite do almoço que foi feito por vários chefes que vieram de fora capitaneado pelo chefe a mão foi um sucesso quem teve lá pôde degustar das delícias né que eles fizeram todos doaram né o seu cachê foi o almoço gerou 20 mil e 80 de receitas nós tivemos doação em dinheiro porque a plataforma virtual ela permite isso então muita gente que acessa pelo youtube pela internet acaba se comovendo acaba querendo ajudar então essas doações em dinheiro totalizaram 48 mil 970 e outras receitas que eu digo é como que docinho que foi vendido na hora lá um monte de o manjar da rede que a rede faz pra vender lá que é delícioso eu faço um sucesso várias outras receitas geraram 10.464 então totalizando um total de 571.334 foi a melhor arrecadação dos últimos anos são 16 anos né Ana que minha mãe foi convidada a coordenar o leilão aqui há 16 anos atrás e desde então só tem sido uma crescente porque o hospital também tá cada vez mais evoluindo melhorando sempre com a tecnologia de ponta né que o presidente o diretor do hospital Henrique Prata vai buscar onde for no mundo né capacitar seus médicos pra atender a população de Três Lagoas de Selvíria de Brasilândia e de todo o Brasil exatamente só de Três Lagoas Leda no ano passado você estava me falando que foram vários pacientes daqui atendidos no hospital do amor de Barretos isso a gente tem aqui o valor de pessoa o número de pessoas só de Três Lagoas foram 258 pessoas totalizando 2.051 atendimentos né foram feitos de Três Lagoens ainda tem aqui em volta Selvíria ó pra você ter uma ideia foram 262 pessoas atendidas em Barretos e foram mais foram 848 atendimentos então se você for computar a região são 3.000 atendimentos né é bastante atendimento né Leda às vezes as pessoas a gente sabe que o hospital de Barretos é referência enfim no mundo né e às vezes as pessoas colocam mas por que não ajudar o hospital da sua cidade e é importante a gente explicar isso até pras pessoas mais leigas que às vezes não tem conhecimento que aqui às vezes no hospital não tem todo o atendimento que tem no hospital de Barretos que é uma referência no tratamento contra o câncer né exatamente é um hospital especializado né e que tem todos os tipos que existem de tratamento de as máquinas de exame essas coisas de altíssima tecnologia radioterapia né então realmente ele faz a diferença e pra quem não pode né às vezes ter esse custo na saúde de um tratamento de câncer que é caríssimo né então lá além da pessoa ter o tratamento quem não tem condição ela também tem todo um suporte psicológico de um abrigo um lugar pra ficar de alimentação então lá é um lugar muito completo que eu acho que todo mundo sente muito prazer em ajudar lá acho que por isso que o hospital tá de pé porque é a união de um Brasil todo é verdade exato mas também ajudamos aqui sempre quando quando dá pra ajudar a gente tá junto né nos leilões e alguma coisa aí de eventos em prol das instituições de saúde daqui e agora tem a rede também né nós vamos participar vamos doar uma cabeça tem o leilão da rede aí no final do mês exato e é eu acho que todo mundo dando um pouquinho é assim que a coisa acontece né Ana quando a sociedade está junta diferente né Leda a gente vê a diferença a união faz a força faz mesmo obrigada viu Leda pela sua presença eu que agradeço eu quero só aproveitar a oportunidade pra já convidar todo mundo o leilão esse ano vai ser 4 de dezembro de 2022 sempre num domingo né e o formato eu acredito que vai vai continuar o mesmo porque deu certo né então deve ser misto meio virtual né e também algum almoço alguma coisa que a gente sempre gosta de fazer pro pessoal que vai prestigiar tá bacana obrigada viu Leda vou trabalhar pra vocês né obrigada a vocês tá aí o pessoal de Três Lagoas a Leda Garcia né a mãe dela a Leda também enfim os pecuaristas aqui da cidade ajudando o hospital do câncer de Barretos e a Leda está aqui hoje prestando contas do leilão que foi realizado aqui na nossa cidade agora são 7 horas e 18 minutos vamos a mais um intervalinho já já a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro e Elcamade ligue 3524 1422 12 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN mas agora chegou a hora dia 6 de maio a partir das 11 da manhã na TVCHD acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios e tem um carro zero de presente pra você eu quero avisa pra geral é isso mesmo um carro zero de aproximadamente 60 mil reais compra me dá bem compra explosão para concorrer compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom explosão de prêmios Brasil MedCard estoque materiais de construção CRC VET Varejão das Baterias Contrativistoria Depósito de Gás Avenida Inovatec Destaques Celulares Restaurante Bacana Marina do Lago Laboratório Biocito Explosão de Prêmios sorteio final dia 6 de maio ao vivo pela TVCHD Explosão de Prêmios mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Juntos a gente faz a diferença Sítios e Ranchos Grupo Mater Fone 3524-1422 Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrascal Churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 O lado da Tabagaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções T.E.T. Materiais para construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve Se responder Cultura FM Fatura o Churrasco na hora Churrasco na obra Churrascão da cultura O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece Estão no TVC Agora com o Rude Vieira É isso mesmo, meu povo Notícia, informação, interação Tudo isso em um só lugar Ao vivo de segunda a sexta Às 11 horas Na Cultura FM e também na TVC HD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Unique Por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você ETC Agora ETC Agora Vamos falar um pouquinho do tema Que a campanha vai trabalhar neste ano Antes, porém, eu vou ao vivo com o Isael Espíndola Porque o Isael chega com informações para a gente Sobre os casos de dengue e leishmaniose em Três Lagoas Infelizmente, em relação aos casos de leishmaniose Desde o ano passado, né Isael, Três Lagoas Vem registrando números altíssimos aí De casos de leishmaniose em humano Bom dia para você Muito bom dia, Ana Bom dia novamente a todos Pois é, Ana O boletim da Secretaria Municipal Divulgou aí nesta quarta-feira Dois casos de leishmaniose foram confirmados Leishmaniose visceral São referentes à sétima semana deste ano Portanto, Três Lagoas contabiliza oito notificações Sendo três descartados como negativos Quatro positivos de leishmaniose visceral E uma de tegumentar Nós sempre estamos fazendo matéria Alertando as pessoas Sobre os cuidados Para se evitar tanto a dengue Quanto a leishmaniose E é tão simples, Ana É apenas manter o quintal limpo Apenas varrer aí o quintal Não deixar folhas aglomeradas Ensacar Porque é ali que esse mosquito palha Gosta de habitar Ele sempre atua no final da tarde ali Então, sempre a gente está alertando as pessoas Para que mantenham seus quintais limpos Para evitar aí problemas com a dengue E também a leishmaniose Então, está aí, Ana O boletim referente à sétima semana Mais dois casos de leishmaniose foram confirmados Aqui em Três Lagoas Volto com você Muito obrigada, Israel Pela sua participação Sete horas e vinte e cinco minutos Sete e vinte e cinco O Alfredo está por aí? Sete horas e vinte e cinco minutos Já já, então, Alfredo Daqui a pouquinho o Alfredo participa ao vivo com a gente Já vamos lá? Está aí, sim Vamos lá, então Alfredo Neto chega com mais informações para a gente Do setor policial Porque teve boca de fumo fechada aqui em Três Lagoas Alfredo Neto Bom dia para você novamente Olá, bom dia, Ana Bom dia a todos que se acompanham novamente Isso mesmo A polícia militar e polícia civil fizeram limpa Duas bocas de fumo fechadas Um carro furtado, recuperado Vamos começar pelo carro Que é rapidinho O carro foi furtado por volta das quatro horas da manhã Na rua Engin de Tomé Lá no bairro Jardim Alvorada E às quatro e trinta Foi recuperado pela polícia militar Lá na rua Itacil Pereira Martins No bairro Parque São Carlos O veículo Vieta Estrada Havia sido levado da garagem da residência E assim que percebeu O proprietário ligou para a polícia E uma viatura da rádio patrulha Localizou o carro Abandonado na rua Itacil Pereira Martins E devolveu para o proprietário Sem grandes danos Ana A polícia militar Fazendo rondas pela rua Bernardino Mendes No bairro Santa Luzia Conseguiu fechar uma boca de fumo Após flagrar um rapaz sumando maconha Rapaz de 23 anos Estava fazendo uso do entorpecente Em frente da casa Os policiais estranharam Resolveram parar ali Fazer uma verificação E descobriram que no bolso dele Havia mais algumas paradinhas Tonchinhas de maconha Durante uma vistoria no imóvel Os policiais descobriram que lá havia Balança de precisão Plástico filme para embalar a droga Além de dois tabletes Um com 326 gramas de maconha E o outro com 68 gramas da mesma droga Rapaz de 23 anos Recebeu voz de prisão Foi levado para a DEPAC E depois para o presídio de segurança média E já no finalzinho da tarde A arte foi por conta da segunda delegacia de polícia civil Que fechou a boca de fumo do Mamaboi Esse é o apelido do traficante Ali no bairro Vila Piloto Que vendia em torpecente Ao lado da escola Padre João Tomes Nas proximidades da escola O rapaz de 23 anos Que estava com a boca de fumo ativa Estava sendo denunciado pelos vizinhos Que incomodado com a movimentação De viciados em drogas Ligaram para a polícia civil E passaram informação De que a boca de fumo do Mamaboi Estaria funcionando Ativa E com grande fluxo de usuários Os policiais civis Começaram a fazer uma campana E verificaram ali A movimentação de viciados E durante uma abordagem Foi pego Uma quantidade de entorpecente Com um usuário Que confessou ter comprado A droga no local Ao ir fazer a verificação Os policiais conseguiram encontrar Na casa do rapaz de 23 anos Um tablete com 541 gramas de maconha O rapaz de 23 anos Que já havia cumprido pena No sistema prisional paulista Pelo mesmo crime Tráfico de drogas Agora ficará No sistema prisional Sumato Grossense Onde irá responder Pelo crime De venda de entorpecente E duas bocas de fumo Fechadas no mesmo dia Pela polícia militar E pela polícia civil Evitando aí Que novas pessoas Venham fazer parte Do mundo do crime Ou que algumas pessoas Continuem a se entorpecer E cometer alguns crimes Como furtos Violência doméstica Entre outros Lembrando que a maioria De todos os crimes Que a gente noticia aqui Estão ligados Direto ou indiretamente Com o tráfico de drogas Os furtos são os viciados Que querem se manter No vício E é claro Que os roubos É para os traficantes Financiarem E conseguirem comprar O entorpecente Para vender Nas bocas de fumo Ana Também no TVC Você está reformando Toque materiais Para construção Sete horas e trinta minutos Fernando Moraes E na próxima segunda-feira A gente tem novidades Aqui na TVC Pois Ana Se tem uma coisa Que a gente é especialista É em novidades Quando a gente está Se acostumando Com alguma coisa Já tem uma novidade Diferente Aqui é assim Né Fernando Como eu brinquei ontem A gente está sempre Em movimento A gente está sempre mudando Por quê? Porque o ser humano É assim A gente sempre gosta De uma novidade Por exemplo Ana Por mais que você goste De determinada roupa De repente você gosta De uma blusinha Você gosta de um vestido Você gosta de alguma coisa Mas quando você Tem ali Uma roupa nova Você compra uma roupa nova Você coloca toda feliz Capricha no perfume É ou não é? Ou se é Fernando Então a gente apresenta Para você A nova grade da TVC A partir do dia 7 A gente vai entregar Para você Sete horas de conteúdo Local Aqui em Três Lagos A partir do dia 7 O programa TVC agora Às 11 da manhã Ele vai sair coladinho Com o pulseiro de prata E depois A casa é sua Tá bom? A casa é sua E o pulseiro de prata Sai do final do dia E vem para o horário nobre Aqui da TVC Coladinho no RCN Notícias Também tem o programa CBN Campo Grande Apresentado pela Dani Escher Lá da capital do estado Direto da rádio CBN Então são algumas Das novidades Que a gente vai entregar Para o nosso ouvinte Espectador A partir do dia 7 Agora Sete horas de conteúdo local Só TVC Para entregar para você 7h31 E daqui a pouquinho A gente volta Para conversar ao vivo Com o bispo Dom Luiz Knup Vamos falar sobre A campanha da fraternidade Deste ano RCN Notícias Prêmios sorteados R$ 60 mil Para concorrer Compra nas empresas Participantes E preencha o seu cupão Explosão de prêmios Mais uma promoção diferenciada Mais uma promoção diferenciada Juntos a gente A gente faz a diferença Nasce o novo centro de oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos mais modernos Na medicina Para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital Que você já conhece Centro de Oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Construir é mais que vender os produtos Para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais Que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522-0454 Venha construir com a gente Tudo o que acontece na segurança pública Você fica sabendo de maneira leve e descontraída No horário nobre da TVC A sirene tocou você já sabe Se liga na TVC né pulseirinha Positivo Rudy E o nosso encontro é de segunda a sexta Às 5h30 da tarde no seu Pulseira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Pulseira de Prata RCN Notícias Agora são 7 horas e 35 minutos 7h35 e ontem Quarta-feira de Cinzas Foi lançada a Campanha da Fraternidade 2022 Sobre este assunto Eu converso agora ao vivo com o Bispo Dom Luiz Quinup da Diocese de Três Lagos Que vai conversar com a gente Sobre a campanha deste ano Bispo qual é o tema Qual é o lema da Campanha da Fraternidade 2022 Bom dia Seja bem-vindo Bom dia Ana Bom dia a todos os internautas Rádio ouvintes Pois é A Igreja Católica no Brasil Ela propõe A cada ano Durante o tempo da quaresma Um tema Que é pertinente A questão social A quaresma é sempre esse convite A uma conversão A um assumir o projeto de Jesus Cristo E a Igreja então Propõe um tema Para que seja de fato Um gesto concreto Nesse ano então O tema é a educação Fraternidade e educação O lema então É tirado de Provérbios 31 versículo 26 Fala com sabedoria Ensina com amor Portanto essa realidade Que somos chamados A dialogar Refletir E nos posicionar também Uma educação Que de fato Seja de um Humanismo integral Onde Haja Esse olhar Não apenas para uma dimensão Do ser humano Mas essa educação Que é abrangente Que possa ajudar o ser humano A se desenvolver Em todas as dimensões E daí então O indicativo do lema Sabedoria e amor O senhor acredita Por que desse tema Nesse ano? Esse já é O terceiro A terceira vez Que esse tema Vem à baila Isso é que A campanha da fraternidade Trata da educação O primeiro foi Em 1982 O tema Era fraternidade e educação Depois voltou Em 1980 E 1998 Também Com a educação E agora Em 2022 A educação A igreja Desde o início Ou seja Da essência Da igreja Esse cuidado Esse zelo Com a pessoa Na sua integridade Ou na sua totalidade E um dos meios Desse desenvolvimento Ele passa Pela educação A educação Não só Como informação A educação Não apenas Como qualificar A pessoa Para uma profissão Mas a educação Que de fato Leve A essa sabedoria A gente poder Compreender Se compreender Nos compreender Na nossa essência Isso é Uma antropologia Portanto Da pessoa Onde Essa pessoa É vista Dentro de um projeto E Para nós cristãos É o projeto De Deus Um projeto De amor Um projeto Que leva a vida A vida Em plenitude Portanto Isso É uma preocupação Desde o início A igreja Preocupa Com a Educação Formal Tanto é Que Ela Se desenvolve Aí As universidades E por um bom tempo De No obscurantismo Ela É que É Dá guarida Para todo O conhecimento Nas bibliotecas Pensadores Ela Que se Dedica Nas instituições De educação Formal Escolas Creches Universidade Portanto Essa é uma Preocupação Mas aqui Na campanha A gente não quer Falar apenas Da educação No sentido Escolar Acadêmico Mas a educação Na sua totalidade E se Ajudar A pessoa A se entender Como filho Filha de Deus Como irmão Irmão Uns dos outros Portanto Uma compreensão Do mundo Em que vivemos Portanto Uma Compreensão E assumir Uma ecologia Que seja Integral Isso é Essa vida Essa casa Comum Que nós precisamos Ser educado Para cuidar Dela Não termos Aí Esse instinto Consumista Que vai Destruindo Todo o meio Ambiente E assim por diante Então sermos educados Para o cuidado Com a vida Não só A nossa vida Mas a vida Também Dos nossos Semelhantes E sobre o aspecto Escolar Da educação Formal O nosso compromisso Como cidadãos Não é porque Não sou aluno Ou professor Que eu estou Excluído Não Eu preciso também Me comprometer Com a sociedade Eu preciso dar A minha parcela De contribuição Para que a gente Tenha uma escola Uma universidade Que de fato Promova a vida Promova a pessoa Em todas as suas dimensões Que não só Forma técnicos Para fazer coisas Mas pessoas O ser E o fazer Que deve estar juntos E como que vocês Pretendem trabalhar Com esse tema Aqui na comunidade De Três Lagoas Sempre apostamos Muito A nossa força Nos grupos De família Onde Fornecemos Subsídios Para que as pessoas Possam refletir Conversar Rezar Nas Humilias Nós Também abordamos O tema Como reflexão Como apontar Caminhos Para a gente Atuar Temos aqui Uma pastoral Da educação Que estamos Estruturando Infelizmente Infelizmente A gente Começou Na época Da pandemia Então Ficamos Limitados Tivemos Algumas ações Mas ainda Um pouco Tímido E Nesse ano A gente A gente A gente Vai ter Então Com a pastoral Da educação Um grande Projeto De ocesano Chamado A primeira Olimpíada De redação É Da professora Terezinha Aparecida Da Silva É Um concurso Então De Redações Para Os alunos Do ensino Médio Onde Queremos Que os alunos Reflitam E debatam Ali Os professores Que aderirem A essa proposta Sobre O mundo Da tecnologia Da internet Esse mundo Que vem abrindo E que tem Muitas perspectivas Tem muitas Coisas boas Mas que também É um pouco Perigoso É preciso saber Utilizar Então Queremos Despertar Aqui nos alunos Esse interesse Pela reflexão Pelo diálogo Pelo debate Desenvolver Neles Essa capacidade De compreender Isso E buscar Fazer com que Tudo isso Esteja a serviço De todos Hoje Temos Muito conhecimento Mas às vezes O conhecimento Que fica restrito A alguma pessoa Algum grupo E apenas No sentido Mercantilista Do conhecimento E não Esse conhecimento Que esteja A serviço De todos Vai ter uma redação Inclusive Nas escolas estaduais Nas escolas estaduais Isso Aqui dos municípios Que pertencem A diocese De Três Lagoas Compreendendo Os núcleos De educação De Três Lagoas E de Paranaíba Assim Só o município De Paraíso Das águas Que está dentro Do núcleo De Paranaíba De empresas De tecnologia Então vai se passar Por Portugal Pela Itália E Alemanha Nós temos Uma parceria Com A embaixada E aí Um membro Da embaixada Do Brasil Em Portugal É daqui A família dele Daqui De Três Lagoas Então ele quis Oferecer Como gratidão Por tudo Que ele conseguiu Oferecer Isso Aqui Para os alunos Os estudantes Ele disse Olha eu vim De uma família Muito simples Consegui Conquistar Então eu quero Também Incentivar Outros alunos Que eles possam Ter isso Ele tem mobilizado As outras Embaixadas Do Brasil Nos outros países Tem organizado Junto com ele Eles são vários Os membros Das embaixadas Que tem de fato Assumido Esse projeto Aqui Temos falado Com as coordenadoras Dos núcleos Estaduais E elas também Se prontificaram Tornaram-se parceira Então Queremos agora No segundo Na segunda Quinzena de março Fazer as inscrições E darmos Andamento Para que Tudo então Possa de fato Acontecer Segundo os objetivos Que legal Que bacana Bispo Bom Mas ontem Quarta-feira De cinza Bispo Deu início Também A um período De quaresma Para os católicos Cristanos Eu queria que o senhor Falasse um pouquinho Desse período Da importância Desse momento De reflexão De reflexão Ok Para a igreja católica De todo o tempo E no sentido bíblico Nós vamos pegar na bíblia Nós vamos ter Essa simbologia Dos 40 Como um tempo Como um tempo Completo Para uma tomada De decisão Então a quaresma Ela está nesse espírito É um tempo De reflexão É um tempo De oração Um tempo De jejum De maneira que nós Possamos tomar consciência Daquilo que é o projeto De Deus Daquilo que Deus Quer para nós Assumir esse projeto Então a quaresma Ela vai ser Uma preparação Para celebrarmos A Páscoa A Páscoa Não é apenas Um lembrar Todo o mistério De Jesus A sua paixão A sua morte Ressurreição E ascensão Mas a Páscoa É para a gente Participar Também desse mistério Portanto Queremos E buscamos Em cada quaresma Olhar Confrontar A nossa vida Se ela de fato Está em conformidade Com o projeto De Deus Para que a gente Possa viver Com autenticidade O seguimento A Jesus Cristo Também Na nossa vida Nós temos A nossa paixão Isso é Os sofrimentos As cruzes Que tem Temos Temos a morte Mas nós acreditamos Que depois de tudo isso Tem a vida nova A vida que ressurge E essa ressurreição Que nós vamos Experimentando A cada dia A cada superação Que vamos tendo E isso é o nosso caminho Até a vida eterna Enquanto estivermos Aqui Nós estamos Nesse caminho Nessa aproximação Dessa vida Em plenitude Que temos Com a nossa Páscoa A nossa ressurreição E as igrejas E as igrejas Todas voltaram Com as missas Presenciais Como que está A presença De público Nas igrejas De Três Lagoas Voltamos Já Há algum tempo Temos ainda Algumas pessoas Reciosas Nós não estamos Ainda com A participação 100% Eu diria ali 70% 80% Dos fiéis Já voltaram A sua prática Religiosa Sempre com aquele Cuidado Aquele cuidado Para que a gente Não dissemine O vírus Algumas atividades Presenciais A gente tem Cancelado Ficando mais Com as missas É uma hora A gente tem Um espaço Mais amplo Vários encontros Que estavam Previstos Calendarizados A gente acabou Suspendendo Para evitar Que possa Acontecer Alguma Situação Não desejável De contaminação Bisco Aproveitando a oportunidade Diante dessa guerra Desse conflito Que a gente está vivendo Rússia e Ucrânia Enfim Afetando todo mundo A gente sabe Que o Papa Já se posicionou Inclusive Sobre essa situação A igreja católica Sempre se posicionando Como que o senhor Analisa essa situação E qual é o recado Diante disso tudo Ana Ali Para se chegar ali Teve um longo caminho É sempre esse caminho Do ser humano Que às vezes Acaba focando Em si mesmo O ser humano Que acaba Colocando Algo No lugar de Deus É a idolatria Que a Bíblia Sempre chamou Nós sempre tivemos Isso na história Da humanidade Quando nos afastamos De Deus A gente Encontra apenas A morte Aquilo que a guerra É A guerra É morte A guerra É violência E o afastamento De Deus Aqui então A gente precisa entender Não é apenas Uma questão moralista Ou pute Ou alguém Mas somos todos nós Humanos A gente vai Entrando Num Um ensimesmamento Um fechar em nós Mesmos Um colocar a nossa Confiança No ter No poder No prazer E às vezes Vai se dando Nisso Ou seja Aqueles absurdos Eu uma vez Ganhei uma camiseta Que tinha uma frase Que eu acho que ela Resume muito isso Que dizia A guerra universal A guerra mundial Ou a paz universal Ela pode começar Ou terminar No seu próprio quintal Portanto Essa guerra Aqui Ou uma guerra mundial Ela começa Nos nossos corações E se a gente vê Tantas outras guerras Que estão sendo travadas Que Não aparece Tanto Não é Tão Visibilizada Como essa guerra Lá Da Rússia Com A Ucrânia Mas são guerras Que estão aí A gente olha Tantas Situações Aí da nossa volta De injustiça De desigualdade social De produção De violência De morte Que é Terrível A nossa volta Está aí também Essa guerra Portanto É preciso da gente Começar a partir de nós É claro O fato ali Colocado Nada justifica Por mais que O PUT Apresenta lá As suas razões Mas nada Justifica Você matar Alguém Para impor A sua vontade Ou seja Sem ter esgotado As possibilidades Ou mesmo esgotando As possibilidades Talvez haveria Tantas Outras Formas De se fazer Isso Por outro lado Ele não faz Isso a troca De nada Ele tem Umas razões Não é que existe Santos De um lado E demônios De outro Mas isso Está misturado Também O mundo Também Os Estados Unidos Que de certa forma Se antagoniza Com a Rússia Também tem Os seus pecados Também estão A busca de poder E etc Então não é só Uma parte E todas E é o chamado A conversão De todos nós Não é porque nós Estamos distante Não temos nada a ver Com essa situação Nós precisamos olhar Também para dentro De nós Para a nossa volta A nossa família A nossa sociedade Também estão acontecendo Guerras E que nós temos Responsabilidade também Semear o amor É assim Que nós vamos Conseguir A guerra mundial A paz universal Pode começar Ou terminar Em nosso próprio quintal Verdade Bispo Muito bom Conversar com o senhor Não é uma palavra De fé E para as pessoas Refletirem um pouquinho Nesse momento Todo mundo precisa De um momento De reflexão Bispo Obrigada Viu pela sua presença Seja sempre bem-vindo Ana agradeço Sempre aqui Vocês têm nos acolhido Muito bem Não apenas a mim O bispo Mas a igreja Os valores cristãos Que tem Veiculado por aqui Desejo então A vocês Que continuem Fazendo o jornalismo Levando a informação Para construir Esse mundo de paz De amor Essa sabedoria Que vem de Deus Que não é apenas Inteligência Mas é Usar Essa dimensão Da inteligência Para nos fazer Sábios Sábios Do amor De Deus Sábios Do jeito De Deus ser Do jeito De Deus agir Do jeito De Deus Pensar Muito obrigado Obrigada senhor Bispo Hoje a gente conversou Com o bispo Da diocese de Três Lagoas Dom Luiz Knup Falando sobre a campanha Da fraternidade Enfim Falando desse momento Que o mundo Atravessa É importante que cada um Faça Reflexão um pouquinho Na sua vida O que o bispo disse O amor Ele é capaz De transformar Muitas coisas Então está faltando Um pouquinho de amor Para algumas pessoas Vamos agora Já que a gente está Falando em quaresma Fernando Nesse período Da quaresma A gente aumenta Inclusive O consumo De peixes E os pescadores Profissionais Aqui de Três Lagoas Inclusive Já voltaram A sua atividade Profissional Por conta Que acabou O fim da Piracema Agora eles já voltam Para os rios É o período Que eles começam Já fazer o seu estoque Porque aumenta O consumo De pescado Barco na água Pescadores Apostos Afinal de contas A pesca Já está liberada Desde terça-feira Nos rios de Mato Grosso do Sul Liberou a pesca Então agora A maioria dos pescadores Todos vão cair na água Muitos já foram ontem Outros estão indo hoje Eu mesmo Estou com meu barco Aqui no seco E a partir da manhã Também já vou cair na água Ainda segundo O presidente Da colônia De pescadores De Jupiá Antônio Farias Mesmo com o fim Da Piracema Os próximos dois meses São bons Para a captura De peixes Agora em diante Começa já Ficar fraco Porque acabou a Piracema O forte medo do peixe É a Piracema Mas ainda tem Março E abril Ainda que pega Muito peixe O peixe que está pegando Mais aqui É Piapara Piau Corimbatá Cascuda Os peixes Corvina Então os peixes Mais que pega Mais aqui Ultimamente está pegando Mais O Tucunaré Então o peixe carnívor Está pegando mais A liberação Da pesca Chega com o início Da quaresma Para os católicos E é justamente Neste período Onde o consumo De pescado Se eleva Neste período Os católicos E algumas outras Comunidades cristãs Se dedicam A penitência Em preparação A Páscoa E uma das penitências É a substituição Da carne Por peixe Logo chega também A semana santa Período em que O consumo de peixes Aumenta ainda mais Chegando mais ou menos Uns 20 dias Da quaresma Da semana santa Então muitos Já vão estocando Para vender Porque está Muito difícil Também a pescaria Tem que pescar Muito longe Aqui perto Que está fraco De peixe Então quando chegar A partir de uns 20 dias O pessoal começa a estocar E em Três Lagoas Segundo o presidente Da colônia de pescadoras Do Jupiá O Rio Paraná É o que tem A maior procura É o rio de maior preferência Por parte dos pescadores O rio que a gente pesca mais É o Rio Paraná Que é descendo para baixo Até Porto de Pitácio Panorama Subindo Ali para baixo Da ilha comprida E pesca também No Sicuriú Também pesca O peixe Principalmente O Tucunaré Tem muito Tucunaré Ali no Sicuriú E para cima Aqui da barragem Indo para Tapura Perto da Ilha Solteira Por ali O pessoal ainda vai pescar O presidente da colônia De pescadores De Jupiá Fala quais são As espécies de peixes Que são mais procuradas Em Três Lagoas Mais filé Filé de piapara Filé de piau O piauzinho inteiro Vende bem Cascudo A pessoa procura E procura Costelinha de pacu Depois que vem O filé da tilápia O presidente da colônia Não acredita em aumento No preço do pescado Neste período Está acompanhando Acompanhando O peixe Queira ou não queira Está acompanhando A carne E vai continuar assim O peixe Não vai subir Não Eu acho Que não Vai continuar Porque o pessoal Quer vender E está difícil Também dinheiro No mercado Todo mundo Não está tendo dinheiro Abundância Igual antigamente Está muito A venda Do peixe Para vender Eu calculo Que não é todo mundo Que vai comprar Peixe Para os alunos Contra a covid-19 Aqui em Três Lagoas Mais duas escolas Estão abertas Para oferecer A vacina Contra a covid Para os alunos Corredores vazios E mesas De cadastro Sem nenhuma criança Aguardando Pelo cadastramento A baixa movimentação Na escola municipal Eufrosina Pinto É reflexo Do que o vacinômetro Já vem apontando Em Três Lagoas Quando o assunto É imunização Em crianças Contra a covid As vésperas Do início Do ano letivo Mais uma mobilização Das secretarias De educação E de saúde Tentou atrair A criançada Para dentro Das escolas Segundo a enfermeira Da central De imunização Fernanda Neres Existe ainda A possibilidade De voltar As aulas E continuar Com a vacinação Dentro dos prédios Escolares Da cidade Possibilidade Sempre há Tudo depende Das estratégias Que são programadas Pela secretaria De saúde Mas uma possibilidade É assim Nós estendemos Essa semana Com mais algumas Escolas Para poder também Dar essa possibilidade Aos pais Então os pais Que ainda não foram vacinar Seus filhos Que ainda não tiveram A oportunidade De ir na clínica Da criança Onde está acontecendo A vacinação Também Tem a possibilidade De estar vindo Agora nas escolas Nesses três dias Antes do início Das aulas A carteirinha de vacinação Inclusive é um documento Exigido na matrícula Dessa criança A vacina A criança que chegar Sem a vacina Da covid Ela vai ser impedida De frequentar a escola Então hoje Atualmente não há Nada que impeça Isso é uma decisão Familiar Nós temos O calendário vacinal De rotina Que é o que os pais Pegam nas escolas Para poder apresentar Na matrícula E aí essa questão Do covid É uma questão familiar De entendimento dos pais De conscientização Dos pais Então ela não A princípio Não será impedida Em realizar Essa vacinação Essa inscrição Em voltar As aulas A vacinação Entre as crianças De 5 a 11 anos De idade Segue num ritmo Bem lento Em Três Lagoas A campanha Já está quase Completando dois meses E somente 34% Do público infantil Foram vacinadas Contra a covid Até agora A vacinação Ela está indo Com as crianças De 5 a 11 anos Ela está indo Um pouquinho mais devagar Do que foi com 18 anos acima Até mesmo com os adolescentes Então por isso Que nós estamos Ofertando em lugares Diferentes Para os pais Poderem levar Os seus filhos Então assim Eu falo que É um ritmo Muito devagar Nós estamos Chegando perto Dos 35% Da população De 5 a 11 anos Mas acredito Que com Conhecimento Com a entrada Do início Das aulas Isso vai Se aumentando A campanha Fora das unidades De saúde Continua Hoje e amanhã Nesta quinta Será no centro De educação infantil Nova Alvorada No Jardim Rodrigues E sexta Será na escola Municipal Ramstebet No Jardim Morumbi O mutirão Vai das 8 da manhã Às 6 da tarde Mas na contramão Daqueles 66% Tem a dona Risonilda Que levou o neto Benjamim De 7 anos Para tomar A primeira dose Da vacina A decisão Na verdade É óbvia Porque é questão De saúde humanitária Então Inclusive a mãe dele Eu sou avó A mãe dele Faz fisioterapia Em Campo Grande Então é da área Da saúde E sem contar Que eu preciso Estar imunizada Nós precisamos Estar imunizados Para que as outras Pessoas também Não sejam atingidas Que é um círculo Aglomeração E tudo mais Então Essa é a nossa decisão Desde que A vacina Graças a Deus Foi feita Foi realizada Esse estudo todo E a gente não tem Para onde partir É a nossa Termos consciência Conscientizarmos Todos E a nossa família toda Já está imunizada Inclusive só faltava ele E o Benjamim Também contribuiu Com a pauta Se liga no recado Que o guri passou Tem que Lavar as mãos Colocar Máscara Quando você For sair na rua Entendeu E ó E tem que usar Alquim gel E a aglomeração A gente volta A gente volta amanhã A partir das 6h30 Em mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo para você Uma excelente quinta-feira E até amanhã RCN Notícias E aí